Música Oi gente, mais um vídeo de comprinhas da viagem e dessa vez foram decorações e coisas, e tranqueiras né, que eu comprei que não são categorizados entre beleza e nem roupas Então vocês vão ver que eu comprei muita coisa, aliás eu já fui com muita coisa de tranqueira assim na wishlist e vocês vão ver que tem muita coisa legal Aliás, eu acho que foi apenas um milagre nada ter quebrado na minha mala, mas eu não vou falar muito não, porque vai que alguma coisa quebra aqui e ia ser muito triste Eu comprei orelhinhas de Minnie, e eu comprei uma também, outra que a Gabi levou na mala dela e que eu tenho que buscar com ela, que são do R2D2, essas são da Minnie mesmo E a outra é muito fofinha, eu passei um dia na Disney da Califórnia, que é uma Disney menorzinha, mas foi muito legal, deu pra conhecer e curtir E saber um pouquinho de como vai ser o clima da Disney, de Orlando, que eu vou ano que vem Vou mostrar as coisas da Disney primeiro né, eu sou viciada em globinhos assim de aguinha E quando eu vi esse daqui da Disney eu só pirei, porque ele é muito fofinho e levei pra casa, é claro, é um Mickey e aí tem extreminho Ai, eu tô igual criança em globinhos Na Disney também tinha uma parte inteira da Maleficent e eu vi isso daqui Ai, muito da hora, olha só E aí eu decidi que eu tinha que trazer pra casa, pro meu canto, bruxas malvadas, né, vai ficar maravilhoso, surreal Então eu trouxe Isso foi meio caro, foi tipo uns 60 dólares Eu só comprei porque eu falei assim, não vou levar e eu passei o dia inteiro pensando nisso Então eu voltei lá na loja e comprei Eu comprei também uma canetinha assim, mais pra fazer foto mesmo no blog, porque eu achei fofa Eu comprei isso daqui, que é pra você ou fechar a embalagem de pão e de biscoito Ou então colocar recadinhos na geladeira, eu achei muito fofo Gente, acabou, só comprei isso na Disney Até que eu fui bem controlada, não é? Fora da Disney, eu comprei um Yoda Aliás, foi o único Funko ou Pop que eu trouxe Eu queria trazer mais, mas aí eu via e ficava Ah, não, não quero ferregar, depois eu levo, depois eu levo e daí eu não levei Aliás, a moça que me ajuda aqui em casa vai agradecer muito que eu não trouxe mais Porque eu acho que se eu trouxer mais muitos, ela vai se recusar a limpar aqui E vai se pedir demissão, porque na hora é só quanto miniatura, né? Coitada da menina No México, cara, isso foi muito legal A gente foi um dia assistir luta livre Pra quem não sabe, as lutas livres, elas, pelo menos as que a gente assistiu Que é com o pessoal fantasiado e tal Elas são coreografadas Então não existe isso dos caras estarem lutando de verdade É tudo uma coreografia tipo circo Mas ainda assim é da hora Porque tem uns caras que são muito talentosos E daí eu comprei uma máscara Tipo um Power Ranger Ai, não sei, eu achei muito legal e eu quis trazer E foi da hora e não me arrependo, achei muito legal E foi baratinha Uma das lojas que eu falei É... eu preciso ir Foi uma das lojas que eu fui em Nova York sem querer Que chama Anthropology Que vende assim umas roupas meio... Meio hippies, sabe? Com umas saias muito longas E bolsas de couro assim E eu comprei várias coisinhas de decoração lá E eu me arrependi de não ter trago mais Então ele entrou pra wishlist assim como loja que eu queria muito ir E aí eu trouxe esse guarda-chuva que é tipo um porta bijuterias Ele custou 8 dólares As coisas na Anthropology tipo roupa eu não vou muito Não é muito meu estilo Mas agora decoração tipo ai, é tudo de bom E aí eu comprei dois pratinhos pra tirar fotos pro blog também Esse é branco E literalmente isso estava na minha wishlist Estava escrito pratos da Anthropology para tirar fotos para o blog Então né, arrasei na compra E eu comprei um outro também que é o mais fofo de todos Olha só isso Pois é, chorem no meu prato Dá vontade de comprar pra fazer seu jogo inteiro Exceto que cada prato desse custa 14 dólares E a não ser que você queira ficar completamente pobre Você não vai fazer um jogo desses pratos E eu também comprei um porta-retrato Lindo, ó É, pra mim a Anthropology é uma das melhores lojas de decoração Mas é uma loja de roupa não de decoração Então não é Eu comprei vários globinhos de neve Vamos por ordem Eu comprei primeiro um de Las Vegas Que não chove neve, é claro Porque Vegas não neva Mas chove glitter Porque glitter é maravilhoso E esse é bem bonitinho Eu gostei bastante dele Achei muito fofo Eu comprei um naquele Hotel Caesar Que é onde foi gravado aquele filme Se beber não case Mas eu comprei porque eu achei ele muito bonito E não por outro motivo Não sei, olha só Chove corpurina É prateada e dourada E é uma parada muito linda Então eu comprei Não tem significado nenhum pra mim A não ser que é bonito E eu tô exigindo totalmente contra os meus princípios Mas vocês vão relevar isso E eu comprei um de Los Angeles Que eu não necessariamente me apaixonei por ele Mas foi o mais bonito que eu achei Então eu acabei levando esse mesmo Quem sabe uma outra vez que eu voltar pra Los Angeles Eu comprei outro Outra loja de decoração muito legal É a American Outfitters E eu comprei esse potinho de dinheiro Eu já tinha tentado fazer um potinho de dinheiro Que não tinha ficado tão ruim assim Mas eu queria um específico pra isso E aqui tem um buraquinho pra você pôr os seus díndios Então vai enfeitar a minha casa Teve um dia que a Jéssica e o noivo dela Que viajaram com a gente sumiram E ficaram tipo assim Duas horas em uma loja Chamada Death and Body Works E aí eu não entendi Porque eles gostavam tanto da loja Mas depois no outro dia eu fui lá E tudo é muito maravilhoso E aí eu não tava muito afim De comprar shampoo e sabonete e tal Mas eu fiquei muito afim De comprar velinhas Então eu comprei várias velas Eu fiz a louca das velas E eram tipo assim Três por dez dólares Então eu achei bem ok E comprei muitas Comprei essas três Duas vermelhinhas e uma dessa Essa aqui tem tipo cheiro de pipoca E essa aqui de coisas vermelhas em Natal E eu comprei dessas outras aqui Que são a Black Tie Que tem cheiro de homem cheiroso Sei lá Perfume de cara E eu comprei Essa daqui E é maravilhosa E tudo de bom Numa loja Que chama Sense Bar Essa aqui O Sense Bar A Sense Bar é uma loja que Traz perfumes, velas e coisas de cheirinho Assim Do mundo inteiro Mas são de pequenas perfumarias No mundo inteiro Então tipo assim Lá na França Numa pequena cidadezinha Tem um cara que faz perfume artesanal E daí eles vão nessa perfumaria Escolhem um ou dois produtos E levam pra essa loja Então são perfumes assim Totalmente achados Que você não vai achar em lugar nenhum Só no Sense Bar Ou então naquela cidadezinha Naquela única loja No interior da França Sabe E aí eu também tava com meu nariz Totalmente maluco Mas eu queria levar alguma coisa de lá E eu literalmente escolhi a vela Pela aparência Sabe Eu Meu nariz tipo Era uma loja com muito cheiro E eu tenho muita rinite Então eu só cheguei lá E não sentia mais cheiro de nada Sabe Meu nariz só morreu Então eu levei essa daqui Que eu não me arrependi Porque ela tem cheiro muito bom Inclusive a gente brinca Que ela tem cheiro do Cecel Que é o Marcelo Que foi viajar com a gente E ele É exatamente o perfume dele Exatamente E eu comprei Essa daqui também Numa loja Que eu Anthropology Ah Anthropology Eu comprei mais uma vela Essa tem um cheiro maravilhoso Eu não faço ideia Do que que é É da Volupsa Também Que é a mesma marca da Savela Mas eu comprei na Anthropology E é Santiago Huckleberry Coconut Wax Buggy Perfum É coco com frutas vermelhas É maravilhoso Maravilhoso Amei Amei Daí eu comprei Em Los Angeles Esse negócio aqui Que eu nem tirei da embalagem Nem tirei O preço Foi R$5,99 Que é tipo Plaquete Bate Filma Sai plástico Ó Ah Aí eu fiquei super boba E comprei Porque eu achei que ia ser bonitinho E decorativo E eu comprei na Bath & Body Works Esse negócio aqui Pra você botar a vela E fazer coisinhas assim Eu achei que ia ficar muito bonito E na Barnes & Nobles Que aliás foi onde eu comprei o Yoda Eu comprei dois livros Eu comprei um da Alice Maravilhoso E aí quando eu cheguei lá Tinha vários livros na minha wishlist Aliás eu comprei um do Drácula Aqui no Brasil Na Saraiva também Que não chegou E aí eu resolvi comprar direto da fonte Esses livros são da linha Esqueci Nice Karen Não sei gente Mas tem o nome Essa linha toda De capa dura Com essa lombada Brilhantinha E eles Esse livro é lindo Sabe Porque além das histórias Ele tem ilustrações lindas Sabe E esse daqui é o Fairy Tales Around the World Então tem contos de fadas De todos os países E é pra você conhecer Um pouquinho mais do folclore Também Então eu vou ler E vou dizer pra vocês O que eu acho E tinha um outro também Que eu não sabia Que eles tinham Mas que é este daqui Então são os três primeiros contos A primeira trilogia Um, dois e três Escrito, né? Em livro E eu fiquei tipo Surtada pra ler Porque tipo Eu vi os filmes Mas eu não li o livro Eu quero saber como é Sabe Então eu vou ler E também conto pra vocês Mas eu amei Então essas foram as comprinhas De decoração e coisas legais Espero que vocês tenham gostado Assistam os outros vídeos da viagem Aqui no canal E um beijão Até a próxima E aí Obrigado.